Oh, 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 oh Teu amor me faz cantar E me sou, oh, 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 oh Vem abraçar, eu vou dançar Tu és a força Quando fraco estou Tu és o único caminho Te seguirei pra sempre Não volto atrás O sol pode falhar E tudo escurecer Tu és a luz que me ilumina Te seguirei pra sempre Não volto atrás E a salvação vem de ti E sorte Seja glória E vida nova Eu ganhei Sou livre pra gritar Oh, 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 oh Teu amor me faz cantar Livre sou, oh, 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 oh Em tua graça eu vou dançar Pra ti, Senhor E a salvação vem de ti E sorte E sorte Seja glória E vida nova E que vida nova Eu ganhei Sou livre pra gritar Oh, 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 oh Teu amor me faz cantar Livre sou, oh, 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 oh Oh, 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 oh Teu amor me faz cantar Livre sou, oh, 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 oh Em tua graça eu vou dançar Pra ti, Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Teu amor me faz cantar Livre sou, oh, 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 oh Em tua graça eu vou dançar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em Tua graça eu vou dançar pra Ti, Senhor Tua graça é um oceano e em Ti eu posso mergulhar Tudo que sou dou a Ti E o Teu querer é perfeito, eu irei em Teu caminho andar Tudo que sou dou a Ti Tua palavra é esperança e paz para o mundo Sou livre em Teu amor, Rei em Jesus Sou Teu pra sempre Sou livre em Teu amor, Rei em Jesus Sou Teu pra sempre E o Teu querer é perfeito, eu irei em Teu caminho andar Tudo que sou dou a Ti Tua palavra é esperança e paz para o mundo Sou livre em Teu amor, Rei em Jesus Sou Teu pra sempre Sou livre em Teu amor, Rei em Jesus Sou Teu pra sempre Sou Teu pra sempre Sou livre em Teu amor, Rei em Jesus Sou livre em Deus 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 Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Exaltarei Exaltarei Oh, 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 oh Amém. No trono assentado está o Criador do Universo e Ele é Santo, Santo. Cante! No céu eu quero morar para sempre, estar ao Teu lado, pedirei o Teu nome para sempre, para sempre. Eu vi o céu aberto e uma forte voz a me chamar, a me chamar. No trono assentado está o Criador do Universo e Ele é Santo, Santo. No céu eu quero morar para sempre, estar ao Teu lado, pedirei o Teu nome para sempre, para sempre. No céu eu quero morar para sempre, estar ao Teu lado, pedirei o Teu nome para sempre, para sempre. O poderoso é o nosso bem, que reina e que há de voltar. Glória e honra seja o nosso bem, que vive para sempre. Oh, no céu eu quero morar para sempre, para sempre. Oh, no céu eu quero morar para sempre, estar ao Teu lado, pedirei o Teu nome para sempre. Oh, no céu eu quero morar para sempre. Estar ao Teu lado, pedirei o Teu nome para sempre. Oh, no céu eu quero morar para sempre. Amém. Sobre o trono estás, sempre reinarás, és santo Deus. Deus, que jamais falhou, nunca falhará, nos ouve, invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir, mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar, Teu Espírito vem nos avivar, mostra o Teu poder. Mostra o Teu poder. Deus, perto Tu estás. Nossa oração responde. Vem, com Teu fogo em nós, somos povo Teu. Nos ouve, invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir, mostra o Teu poder. Mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar, Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder. 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 Com Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder. Mostra o Teu poder. Mostra o Teu poder. Mostra o Teu poder. Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia Aleluia 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 Seu corpo lá na cruz, Seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, E em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, Todo o poder das trevas vencido foi. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, E nada vencerá Seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, E Ele venceu pra sempre. É pra sempre exaltado, É pra sempre altulado, É pra sempre Ele vive. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, E nada vencerá Seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, E Ele venceu pra sempre. É pra sempre exaltado, É pra sempre adorado, É pra sempre Ele vive. Ressuscitou, Ressuscitou, Ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Deus sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive E ressuscitou Ressuscitou para sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre adorado é E ressuscitou 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 Amor O Rei Que soberano Está Em glória Reinará Igual Outro Não há Erra os olhos O Rei Chegou A luz do Mundo nos Alcançou Não há um Nome igual Não há um nome igual Cristo É o Senhor Oh O invencível Vem a Prestar Montes se Prostram Pra o adorar Não há um Nome igual Não há um Nome igual Cristo É o Senhor Senhor Em Deus A esperança Cheia Na cruz Venceu Teu Nosso Rei Por que Que a Morte Não Venceu Na cruz Vida Vida Nos Não há um Nome igual Não há um Nome igual Cristo É o Senhor Oh Jesus 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 Teu Amém Teu 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 O Teu nome, o nome de Jesus O nome de Jesus é santo, santo, santo Com o Teu poder da reia se rompe Céu e céu adoram O Teu nome, o nome de Jesus O nome de Jesus é santo, santo, santo Pega os olhos, o rei chegou A luz do mundo nos alcançou Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor O invencível vem a testar Montes se prostram pra O adorar Não há um nome igual 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 Cristo Cristo Amém. 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 Tua dor nos curou, o Teu sangue salvou. Por Ti, Jesus, por Ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por Ti, Jesus, por Ti, Jesus, Tua dor nos curou, o Teu sangue salvou. Por Ti, Jesus, por Ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por Ti, Jesus, por Ti, Jesus, por Ti. Por Ti, Jesus, por Ti, Jesus, por Ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por Ti, Jesus, por Ti, Jesus, por Ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por Ti, Jesus, por Ti, Jesus, e a paz reencará por Ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reacağıme. Ouça o som das gradeias Se rompendo Posso ver o que estava morto Revivendo Pelo Teu ouvir Pelo Teu poder Os Teus sinais se manifestarão E as portas do inferno não prevalecerão Exaltado Cordeiro imaculado Tu és Jesus Abundante em graça Rocha e esperança Tu és Jesus É tempo Te vivemos Teus milagres Vem unir Nossos corações Em Tua vontade Pelo Teu poder Pelo Teu poder Oh Os Teus sinais Se manifestarão E as portas do inferno Não prevalecerão Exaltado Cordeiro imaculado Cordeiro imaculado Tu és Jesus Amundante em graça Corcha e esperança Cordeiro imaculado Tu és Jesus Perdo scrum Corcha e esperança Corcha e esperança Cordeiro imaculado Corcha e esperança Corcha e esperança Em horse Amar Corcha Vem derramar, vem derramar Tua glória e Teu poder, Senhor Vem derramar, vem derramar Tua glória e Teu poder, Senhor Neste lugar, vem derramar Tua glória e Teu poder, Senhor Minha alma clama, vem derramar Tua glória e Teu poder, Senhor Oh 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 Me dá uma cor A CIDADE NOVA 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 Jesus, Tu estás vivo e a liberdade está em Ti, em Ti, Senhor O Teu nome é força e luz pro meu andar Tu quebras as cadeias, livre som vou avançar E o Teu amor não falhará, em Tua graça creio Tudo é possível, pois eu confio só em Ti, em Ti, Senhor Jesus, Tu estás vivo e a liberdade está em Ti, em Ti, Senhor Jesus, tudo é possível, pois eu confio só em Ti, em Ti, Senhor Jesus, Tu estás vivo e a liberdade está em Ti, em Ti, Senhor Jesus, Tu estás vivo e a liberdade está em Ti, Senhor Sem recuar, em frente eu vou contigo, Senhor Sem recuar, em frente eu vou contigo, Senhor Sem recuar, em frente eu vou Tudo é possível, pois eu confio só em Ti, em Ti, Senhor Jesus, Tu estás vivo e a liberdade está em Ti, em Ti, Senhor Jesus, tudo é possível, pois eu confio só em Ti, em Ti, Senhor Jesus, Tu estás vivo e a liberdade está em Ti, em Ti, Senhor Jesus, oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Exaltado, cordeiro e immaculado, tu és Jesus. Abundante graça, rocha e esperança, Tu és Jesus É tempo De vivermos Teus milagres Vem unir Nossos corações Em Tua vontade Pelo Teu Poder Pelo Teu Poder Oh Os Teus sinais Se manifestarão As portas do inferno Não prevalecerão Exaltado Poder Imaculado Tu és Jesus Abundante em graça Rocha e esperança Rocha e esperança Tu és Jesus Jesus Vem Or Amar, vem derramar Tua glória e Teu poder, Senhor Vem derramar, vem derramar Tua glória e Teu poder, Senhor Neste lugar, vem derramar Tua glória e Teu poder, Senhor Minha alma clama, vem derramar Tua glória e Teu poder, Senhor Oh 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 Oh, 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 oh Minha ua bora Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 Amor e compaixão me dão esperança de tudo mudar. Creio, viverei teu reino, pois em ti eu posso renascer. Creio, teus planos são perfeitos, faça tua vontade em mim. A cruz me traz promessas no céu. Teu reino aqui, Deus vou viver. No céu, na terra. Faz teu querer. Teu reino aqui, Deus vou viver. Teu reino aqui, Deus vou viver. No céu, na terra. No céu, na terra. Faz teu querer. Teu reino aqui, Deus vou viver. Tua é a glória. Teu é o poder. Teu é o poder. Para sempre, para sempre. Porque Tua é a glória. Teu é a glória. Teu é o poder. Para sempre, para sempre. 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 Promessas no céu Teu reino aqui Deus conviveu No céu, na terra Paz, meu querer Teu reino aqui Deus conviveu Deus conviveu Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Um outro nome igual Maior Que a terra Céu e mar Céu e mar Sua glória Todos eu te ver E a Ele se render Igual outro não há Sua face Sua face E a terra E a terra O Rei que soberano está Em glória reinará E qual outro não há Erga os olhos, o Rei chegou A luz do mundo nos alcançou Não há um nome igual, não há um nome igual Cristo é o Senhor O invencível tem a prestar Montes se prostram pra o adorar Não há um nome igual, não há um nome igual Cristo é o Senhor Em Deus A esperança cheia Na cruz Venceu o nosso rei Por que que a morte não venceu Na cruz Na cruz Vida Vos Ves 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 очку Por Teu, por Teu Cadeiras se rompem Céu e Céu adoram Teu nome O nome de Jesus É santo, santo, santo Por Teu poder Cadeiras se rompem Céu e Céu adoram Teu nome O nome de Jesus O nome de Jesus É santo, santo, santo Pega os olhos O Rei chegou A luz do mundo Nos alcançou Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor Não há um nome igual 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 Céu e Céu 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 Venho por todos Entregar A morte Ele venceu Glória ao nome de Jesus Jesus Yeah A esperança traz Com liberdade Com liberdade e paz Nos guia ao lar A cura e o perdão Em Sua salvação Seu reino Seu reino aqui Do céu Ele desceu Veio por todos Sem pregar A morte Ele venceu Glória ao nome de Jesus Oh Oh Tua dor nos curou O Teu sangue O Teu sangue salvou Por Ti Jesus Por Ti Jesus Todo mal cessará E a paz reinará Por Ti Jesus Por Ti Jesus Por Ti Jesus Tua dor nos curou O Teu sangue salvou Por Ti Jesus Por Ti Jesus Por Ti Jesus Por Ti Do céu Ele desceu Veio por todos Por Ti Jesus Por Ti Jesus Por Ti Jesus Todo mal cessará Todo mal cessará E a paz Por Ti Jesus 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 Mostra o Teu Mostra o Teu poder Por Ti Jesus 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 Teu Espírito vem nos avivar Mostra o Teu poder Encontramos a presença aqui Tua glória nós vamos sentir Mostra o Teu poder Com Teu nome vem nos restaurar Teu Espírito vem nos avivar Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia! Aleluia! 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 Tua presença aqui Já podemos sentir Já podemos sentir Aleluia! 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 A Cine em O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, Seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou Seu respirar, e em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá Seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre autorado é, pra sempre Ele vive. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá Seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e Ele venceu pra sempre. É, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. É, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. E ressuscitou, ressuscitou Para sempre exaltado é Para sempre adorado é Para sempre exaltado é E ressuscitou, ressuscitou Não há Oh, 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 oh Teu amor me faz cantar E me soa, oh, 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 oh E na graça eu vou cantar Tu és a força Quando fraco estou Tu és o único caminho Te seguirei para sempre Não volto atrás O sol pode falhar E tudo escurecer Tu és a luz que me ilumina Te seguirei para sempre Não volto atrás E a salvação vem de ti E sorte Seja glória E vida nova Eu ganhei Sou livre para gritar Oh, 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 oh Teu amor me faz cantar Livre sou, oh, 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 oh Em tua graça eu vou dançar Pra ti, Senhor Oh, 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 oh E a salvação vem de ti E sorte Seja glória E vida nova Eu ganhei Sou livre para gritar Oh, 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 oh Teu amor me faz cantar Livre sou, oh, 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 oh Em tua graça eu vou dançar Oh, 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 oh Teu amor me faz cantar Livre sou, oh, 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 oh Em tua graça eu vou dançar Pra ti, Senhor Vamos lá. Oh, 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 teu amor me faz cantar, livre sou, em tua graça eu vou dançar. Oh, 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 teu amor me faz cantar, livre sou, em tua graça eu vou dançar. Oh, 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 teu amor me faz cantar, livre sou, em tua graça eu vou dançar. Pra ti, Senhor. Oh, 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 oh. Sua graça é um oceano E em ti eu posso mergulhar Tudo que sou dou a ti E o teu querer é perfeito Eu irei em teu caminho andar Tudo que sou dou a ti Sua palavra é esperança e paz para o mundo Sou livre em teu amor, rei Jesus Sou teu pra sempre Sou livre em teu amor, rei Jesus Sou teu pra sempre E o teu querer é perfeito Eu irei em teu caminho andar Tudo que sou dou a ti Sua palavra é esperança e paz para o mundo Para o mundo Sou livre em teu amor, rei Jesus Sou teu pra sempre Sou livre em teu amor, rei Jesus Sou teu pra sempre Sou livre em teu amor, rei Jesus Sou livre em teu amor, rei Jesus Foi eu Jesus, Jesus, te exaltarei pra sempre Jesus, 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 te exaltarei pra sempre Jesus, Jesus te exaltarei pra sempre Jesus, Jesus te exaltarei pra sempre Sou livre em teu amor, rei Jesus Sou meu pra sempre Sou livre em teu amor, rei Jesus Sou meu pra sempre Sou livre em teu amor, rei Jesus Sou meu pra sempre Sou livre em teu amor, rei Jesus Sou meu pra sempre Eu vi o céu aberto e uma forte voz A me chamar No trono assentado está o Criador do Universo E Ele é santo, santo No trono assentado está o Criador do Universo Eu quero morar Para sempre Estar ao meu lado Pedirei o teu nome Pra sempre Pra sempre Eu vi o céu aberto e uma forte voz A me chamar A me chamar A me chamar No trono assentado está o Criador do Universo E Ele é santo, santo No trono assentado está o Criador do Universo No trono assentado está o Criador do Universo E o céu aberto e uma forte voz Paz e fim estar ao Teu lado Bendirei o Teu nome pra sempre Pra sempre Poderoso é o nosso Deus Que reina e que adivocou Glória e honra seja o nosso Deus Que vive para sempre No céu eu quero morar Para sempre estar ao Teu lado Bendirei o Teu nome pra sempre Pra sempre No céu eu quero morar Para sempre estar ao Teu lado Bendirei o Teu nome Pra sempre 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 Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti Me rendirei Só a Ti Oh, 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 oh Pra sempre Ele reinará Aleluia Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Nessa hora Vem Vem Jesus 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 Põe em Ti, Senhor Minha fé, meu coração Brilha Tua justiça E sobre mim está Tua mão O Teu nome é força e luz pro meu andar Tu quebras as cadeias, livre sou, vou avançar E o Teu amor não falhará Em Tua graça creio Tudo é possível Pois eu confio só em Ti Em Ti, Senhor Jesus, Tu estás vivo E a liberdade está em Ti Em Ti, Senhor O Teu nome é força e luz pro meu andar Tu quebras as cadeias, livre sou, vou avançar E o Teu amor não falhará Em Tua graça creio Tudo é possível Pois eu confio só em Ti Em Ti, Senhor Jesus, Tu estás vivo E a liberdade está em Ti Em Ti, Senhor Jesus, tudo é possível Pois eu confio só em Ti Em Ti, Senhor Tu estás vivo E a liberdade está em Ti Em Ti, Senhor Jesus Sem recuar Em frente eu vou contigo, Senhor Sem recuar Em frente eu vou contigo, Senhor Sem recuar Em frente eu vou contigo, Senhor Sem recuar Em frente eu vou Tudo é possível Tudo é possível Pois eu confio só em Ti Em Ti, Senhor Jesus, Tu estás vivo E a liberdade está em Ti Em Ti, Senhor Jesus Tudo é possível Pois eu confio só em Ti Em Ti, Senhor Em Ti, Senhor Tu estás vivo Minha liberdade está em Ti Em Ti, Senhor Alembra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Digno é o Cordeiro que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é E há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Está vestido No arco-íris Sons de trovão Luzes relâmpagos Louvores, honra e glória Força e poder Força e poder Para sempre Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maravilhado Estaciado Eu fico ao ouvir Teu nome Eu te adorarei